Olá, eu quero cumprimentá-lo com a graça e com a paz de Cristo Jesus. É muito bom estar falando com você através desse projeto, desse programa, A Igreja em Sua Casa. Nós, semanalmente, estamos aqui compartilhando a Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Essa Palavra que nos fortalece, essa Palavra que faz com que eu e você entendamos a realidade espiritual, a verdade espiritual. Então, nós compartilhamos semanalmente um devocional que edifica a sua alma, que faz com que você triunfe sobre as adversidades materiais, circunstanciais do nosso dia a dia. Eu quero hoje pensar com você sobre aquilo que nós, muitas vezes, achamos a respeito de Deus. Cada cristão tem um pensamento a respeito de Deus. Se eu perguntar para você, Deus para você é? Você vai colocar uma frase, um conceito. E esse conceito é baseado nas suas experiências. A nossa experiência forma, forja os nossos conceitos, as nossas ideias. As nossas ideias estabelece como é que nós caminhamos. Forma a nossa existência, as nossas atitudes existenciais. Se eu perguntar para o outro, Deus é? Ele vai colocar uma outra, vamos chamar assim, de definição. Não estamos definindo Deus, mas um conceito a respeito de Deus. E eu quero compartilhar esse texto com você, que fala para mim, ele fala muito forte a esse respeito. João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Eu quero falar um pouco com você hoje, e na semana que vem, permitindo Deus, eu quero continuar nesse mesmo tema, nesse mesmo assunto. Então vamos dividir aqui em duas partes. O texto diz, Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Então, a aldeia de Betânia, ficava ali cerca de 3 quilômetros distante de Jerusalém, e sabemos que naqueles dias, tudo era feito a pé, no lombo de um jumento, era assim que se locomoviam, se movimentavam. E o texto diz que essa aldeia Betânia, ok, morava Lázaro, morava Marta e morava Maria. Maria, cujo irmão estava agora enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aquela narrativa, aquela história, né, de Maria, chorando aos pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O versículo 4 diz assim, Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta, a sua irmã, Maria e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Olha essa narrativa aqui. Lázaro, ele adoeceu. Marta e Maria mandam um recado, uma notícia para Jesus. Vão atrás de Jesus, encontre ele, aonde ele estiver e diga, informe a ele que Lázaro está enfermo, está doente. E que nós precisamos da presença dele, precisamos do socorro dele, precisamos da intervenção dele nesta situação. E a pessoa foi, encontrou-se com Jesus e Jesus amava, o texto diz, Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. O amor dele para com esta família era um amor perfeito, o amor ágape, o amor sacrificial. E Jesus diz, essa doença, esse problema, essa diversidade de Lázaro, na casa de Lázaro, essa diversidade não é para destruição, não é para calamidade, não é para morte, mas é para a glória de Deus e Jesus ficou dois dias ali. Você conhece a narrativa e Jesus, depois de dois dias então, ele vai até a aldeia Betânia. Chegando em Betânia, tanto Marta quanto Maria vem encontrar com Jesus. Elas vêm ao encontro de Jesus e as duas têm o mesmo, a mesma fala, as duas têm o mesmo pensamento. Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, senhor, o senhor veio, mas pena que o senhor veio atrasado. Se o senhor tivesse vindo antes, nós não estaríamos chorando e lamentando a perda, a morte do nosso irmão Lázaro. Queridos, esta era a visão, esta era a leitura que essas mulheres faziam de Deus. É Deus nos ama, eu sei que ele me ama, Deus é um Deus cuidadoso, eu sei que ele cuida, mas nessa situação ele não cuidou. Naquela situação ele está atrasado. Nessa situação, por que ele não veio antes? Por que ele não agiu? Não é assim. Não é assim. Muitas vezes eu e você pensamos, por que é que Deus não age nessa situação? Por que não existe a interferência divina, a mão divina, que é poderosa, que destrói, que destrói os poderes do inferno, que destrói as ações do mal? Por que Deus não intervém na política, nessa empresa? Por que os ímpios estão aí prosperando, avançando, e nós que estamos tentando fazer a vontade de Deus, parece que tudo dá errado para a gente? É interessante que esse pensamento não agrada a Deus. Esse pensamento confronta a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, não importa a situação, a circunstância diversa pela qual vocês passam, não importa. Tudo isso redunda para a glória de Deus. que se eu internalizar esse princípio, se eu internalizar essa verdade, isso vai redundar para a glória de Deus. Essa luta com o meu filho, essa luta com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa, essas adversidades que nós estamos atravessando, Jesus está sabendo, Deus, o meu Pai Celestial, está sabendo, o meu Pai Celestial está sabendo disso. Quando nós entendemos isso, porque o texto diz que elas mandaram falar com Jesus, ou seja, elas, entre aspas, elas oraram. E Jesus ouviu a oração. E Jesus disse, daqui a dois dias eu vou responder a essa oração. Não vou responder agora, vou responder depois, porque tudo isso vai redundar, vai resultar em exaltação, em glorificação do Pai Celestial. A Bíblia diz, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pela água, você não vai se afogar, ela não vai afundar você, submergindo na água. Não. Você não será submergido na água. Não. Então, se é assim, nós devemos passar pela luta, pela adversidade, com a cabeça erguida, serenamente, exaltando a Deus, glorificando a Deus, dizendo, graças a Deus, graças a Deus. e, obviamente, aquilo que eu e você devemos e devemos e temos que fazer, vamos fazer. Mas o nosso coração não se abala. A nossa confiança permanece estabelecida, firmada. E aí nós caminhamos em paz, mesmo em meio à adversidade. Por isso que o salmista David diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor me sustenta. Queridos, é uma questão de posicionamento. É uma questão de assumirmos, internalizarmos essa atitude. E ao fazermos isto, ao fazermos isto, nós não somos atingidos, nós não somos afligidos pelas adversidades da vida. Pelo contrário, isto tudo soma para a nossa experiência, para o nosso fortalecimento, para a nossa qualificação, para sairmos do outro lado, muito mais robustecidos, muito mais fortes, muito mais estabelecidos na palavra de Deus. Pense nisso, que você seja abundantemente edificado e que você permaneça estabelecido na graça e na paz de Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesse instante. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. E ao ouvir a nossa oração, o Senhor tem a sua soberania. O Senhor tem o seu tempo, chamado Kairós. O Senhor tem o seu tempo perfeito. O Senhor tem o seu momento cheio de amor e de graça para se manifestar nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós descansamos no Senhor. Por isso, Pai, nós não somos como que crianças birrentas e mimadas, querendo agora, agora. Não, Pai. Nós estamos dizendo, Senhor, faça do seu jeito e não somente faça do seu jeito, mas também faça no seu tempo. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos por sabermos que o nosso Pai é Deus, é o Criador do Universo. E através da obra, através de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. A nossa gratidão para o louvor e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Permaneça abençoado. Amém. 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 Amém.